É pessoal, hoje vai ser sinfone de ouvido mesmo, vou ter para carregar ali. Vamos lá, vamos lá. 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 Pega. Vamos lá. 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 A precisão cai no nosso vertiginosamente. A precisão cai no meio. Hummm Tchau, tchau. 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 Tamo no game. Tamo no game. Tamo no game. Isso aqui é um saco. Vamos vazar. Tchau. 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 Eu adoro os 4.000 caçando agora, vamos procurar outros que estão com a pontádia boa, estão com a mira boa, que estão na sua mesa de computador, eu acho que ela quer me matar, velho. Oh, não sei. Vamos lá. 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 Vamos com a internet dando... Vamos ser os stress diários, hein? Tudo bom. Boa. Uh! Boa, garoto. E aqui, respeitável, papai. Deixa eu ver que horas são aqui. 10 e... 10 e meia. Vou dar outra pausa aqui. Ver se eu consigo pegar meu fone ali. Já volto. Tchau.